Cada vez mais as pessoas com deficiência têm acesso aos serviços públicos disponíveis na internet. O governo federal ampliou o número de sites especiais. Existe até uma cartilha para orientar os gestores públicos para construir sites para este público. Abrir as portas dos serviços públicos a pessoas com deficiência no campo físico, com prédios adaptados com rampas e elevadores, e ainda no campo virtual, com a internet desenvolvida especialmente para este público, que chega a 14 milhões e meio de brasileiros, de acordo com o IBGE. Pessoas com baixa visão ou deficiência visual, por exemplo, precisam da descrição de imagens e programas de leitores de tela para ouvir o que está sendo mostrado no computador. Por mais que as pessoas tenham uma vontade, é importante você próprio fazer essa operação, por dois motivos básicos. Em primeiro lugar, pela sensação de autonomia. Em segundo lugar, porque a gente vai fazer isso na hora que a gente achar conveniente. E quando eu preciso de alguém, essa pessoa vai fazer na hora que ela tiver tempo. Para que todos, sem distinção, tenham acesso às informações sobre programas e serviços do governo federal, A Secretaria de Direitos Humanos lançou hoje o Portal da Pessoa com Deficiência. A iniciativa para promover cidadania faz parte das celebrações do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, comemorado em 21 de setembro. O governo brasileiro tem empreendido um grande esforço para tornar os seus ambientes acessíveis, na perspectiva de que as pessoas com deficiência, e sobretudo as pessoas com deficiência visual, aquelas que têm severas restrições de mobilidade, para que essas pessoas possam ter acesso às informações que o governo disponibiliza, legislações, literaturas e uma série de orientações que melhorem a vida das pessoas no momento que elas conhecem os seus direitos. O portal é importante porque o governo federal fica mais acessível, mais transparente aos cidadãos brasileiros, às pessoas com deficiência, que é um direito desses cidadãos, mas também porque ele é um exemplo a todos os governos estaduais, as prefeituras, as universidades. Existem muitas experiências positivas. Dados do Censo da Web 2010, realizado em parceria com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, mostram que apenas 2% dos sites do governo federal são acessíveis. Para aumentar este percentual, foi lançada hoje a terceira versão desta cartilha, que traz orientações sobre como deve ser a redação para a internet. O programa de governo eletrônico brasileiro, EMAG, cria normas e recomendações para que as instituições federais tenham um padrão para criar sites acessíveis. Além do portal da pessoa com deficiência, o site da Presidência da República já adota o modelo acessível. Nós criamos mecanismos para que todo e qualquer sistema oriundo do governo brasileiro, ele tenha opções que facilitem o acesso de qualquer, todo e qualquer cidadão brasileiro. Para isso a gente tem algumas alternativas, algumas opções, alguns aplicativos, em termos técnicos, assim são chamados. E quando os sistemas são desenvolvidos, eles já passam a contemplar isso. Isso é disseminado por todos os ministérios, todos os órgãos do governo, e eles passam a compor o pacote básico do conceito da criação dos sistemas.